São as últimas unidades dos modelos 2000 aqui na SPJAPAN Morumbi. Então quem quer aproveitar a condição tem que correr agora, né Marcos? Rapidinho porque tá acabando. O que você tem de EX, de LX? Eu tenho LX mecânico e EX automático e mecânico. Últimas unidades da linha 2000. E tem condição de financiamento, troca com troco? Financiamento, leasing, consórcio, troca com troco, seu usado, super valorizado. E falando da Honda, a marca que tem uma excelente relação custo-benefício pra você, não tem aquela dor de cabeça com troca de peças. É, o carro é completo, tem ar, direção, airbag duplo, o carro é excelente. É o conforto que a pessoa merece com a tecnologia da Honda. Excepcional. E você vai encontrar aqui as últimas unidades, lembrando, hein, modelo 2001 você já tem? Ainda não. Vai receber? Vou receber. Quando? Só em janeiro. Em janeiro? Isso. Então aí é um suspense pro pessoal conhecer o modelo 2001 da Honda. Exatamente. Agora, claro, eles estão fazendo também uma promoção em seminovos. E a gente vai conferir aqui algumas promoções. Vamos começar com esse escorte? O que você vai fazer aqui, Marcos? Esse escorte de LX98 completo. Olha, eu tô apertado aqui porque o carro é novo. Então faz alguma coisa aqui. Você tá me colocando preço de R$17.200. Como é que a gente pode fazer esse preço? R$17.000. R$17.000 fechado? R$16.900 pra fechar com chave de ouro. Ah, mas você tá me apertando, né? R$16.900. Tá fechado. Fechar com chave de ouro. Tá certo, então. Agora, por um preço do outro lado, um Vectra. Olha que presentão pra sua família. Esse carro tá lindo, novinho, hein, gente? Esse é R$97.98. Completo também. R$23.900. O que você consegue baixar nesse preço, Marcos? R$23.600. R$23.600? R$23.500, vai. Bonitinho, redondinho. Só no meio do shopping. Então, tem que se identificar, R$23.500. Agora, o Gol, Gol 1000 e Mie 9797 com ar e direção, gente. Também tá muito bonitinho esse carro. Vai sair por quanto? R$11.900. R$11.900. Esse aqui você vai por quanto? O mínimo, Marcos? R$11.600 e não fala mais. R$11.600. Não perca!